Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Como habitualmente, peço-lhes para partilharem o programa, para subscreverem o canal da Rádio Transforma, que é muito importante para este projeto, sem fins lucrativos, de combate pela defesa, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Começaremos por falar, em primeiro lugar, do dia de hoje. O dia de hoje assinala o combate contra a violência contra as mulheres. As mulheres são o grande objeto da violência em todo o mundo e, particularmente, nos países islâmicos, em que temos casos como a Arábia Saudita, em que a mulher ainda há pouco tempo era considerada, considerada juridicamente ao nível das coisas, agora é considerada equiparada apenas aos animais. A defesa da dignidade de todos os seres humanos e, em particular, da grande, da mais importante metade do mundo, que são as mulheres, tem de ser assinalada para que a violência contra as mulheres, que, certamente, não irá acessar, mas, pelo menos, seja firmemente combatida em todo o mundo. E esta violência contra as mulheres, acabámos de falar da Arábia Saudita, que é um caso paradigmático de violência contra as mulheres, mas falaremos também, no fundo, dos acontecimentos importantes destes últimos dias. Por um lado, a Copa 27, por outro lado, o Mundial de Futebol no Catar. É curioso como é que foram escolhidos dois países islâmicos para duas ações tão importantes na vida das nações. Neste momento, o mundo está suspenso à volta do Mundial de Futebol no Catar e, há pouco tempo, estava suspenso à volta da Copa 27 no Egito. É estranho como é que foram escolhidos, para estes dois acontecimentos tão importantes para a humanidade, dois países islâmicos. E dois países que se caracterizam pelo seguinte. Primeiro, são duas ditaduras. Particularmente, o Egito é uma ditadura militar criminosa. Segundo, são dois países traidores à causa palestiniana. Particularmente, o Egito, com um poder vendido a Israel. Portugal e o Catar, um país que joga nos dois lados do tabuleiro do xadrez. Finalmente, são dois países altamente corruptos e violadores dos direitos humanos. Repare-se, aquilo que une os dois países é essencialmente o lobby do petróleo. E quando se fala da Copa 27, nós percebemos porque é que dali saiu uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma e apenas uma lavagem da imagem do Egito como um país, com uma ditadura criminosa. No fundo, o lobby do petróleo conseguiu levar a cimeira do clima para o Egito. Só pode ser, só podemos entender isso, por corrupção. Assim como a FIFA levou o Mundial de Futebol para o Catar, que não tem tradição nenhuma de futebol, que depois dos jogos de futebol do Mundial irá destruir quase todos os estádios, irá, pelos vistos, doá-los a terceiros países. E, no entanto, fez uma despesa faraónica com esses estados. É um caso típico de corrupção, de desperdício, de mais tanto os dinheiros públicos. Só justificado, precisamente, pela abundância do dinheiro do petróleo, só justificado pela grande corrupção que graça no Catar e que graça na FIFA. Veio agora o Sr. Giovanni, Presidente da FIFA, que disse que iria mudar as coisas relativamente ao anterior Presidente, o Blatter, mas as coisas continuam iguais ou piores. Aquilo que ele fez, no fundo, foi tentar limpar a violação sistemática dos direitos humanos no Catar. Ele justifica-se com a violação dos direitos humanos praticada ao longo de séculos pelo Ocidente. É verdade. Nós sabemos que a França, a Inglaterra, outros países, praticaram contra o Islão violações horrendas dos direitos humanos. Mas isso não sucede bem hoje. E, felizmente, a Europa foi ao Catar, uma ex-primeira-ministra dinamarquesa, uma ministra alemã, foram ao Catar, com coragem, com frontalidade, defender os direitos da gente LGBT. O próprio Marcelo, de uma maneira dúbia, de uma maneira fraca, às vezes com situações relativamente infelizes, mas também foi lá falar dos direitos humanos. Ora, isso é completamente proibido no Catar. Se um jornalista fala de direitos humanos, como sucedeu, ele é impedido e a transmissão pela televisão é cortada. O Catar não tem uma única mulher, numa coisa que ele diz ser um parlamento, que é um armeiro de parlamento, no fundo, não tem uma única mulher no parlamento. As pessoas LGBT são punidas, criminalmente punidas. Os trabalhadores são, não só explorados, mas são votados à maior escravidão. É um país que não tem nada que se recomende. É um país corruptor e corrupto, e que só consegue estas coisas através da corrupção, através da sua riqueza, do petróleo, que ele esbancha, porque o petróleo vai acabar, o gás vai acabar, e esta riqueza vai acabar, e países como Catar, como Arábia Saudita, vão, no futuro, ter grandes problemas económicos, precisamente porque sustentaram toda a sua economia no petróleo, porque são países que esbanjam, que corrompem, que submetem as suas populações, conseguem que as suas populações se submetam à vontade dos seus poderes, através da corrupção, pagando praticamente o Catar, as pessoas, os Cataris, que são poucos mais, não sei, são à volta de 350 mil, Cataris mesmo, esses vivem com rendimentos que lhe são dados pelo Estado, cerca de 4 mil euros por mês, não precisam de trabalhar, não trabalham, na Arábia Saudita é algo de semelhante, Portanto, são países que fomentam tudo aquilo que há de pior na humanidade, a corrupção material e moral dos seus cidadãos, para além de exigerem a violência ditatorial, nomeadamente, veja-se o caso de Jamal Cachogui, que foi mandado matar e cortar em pedaços pelo cínico, pelo criminoso governante da Arábia Saudita, Mohamed Ben Salman. O mundo tem que estar alerta contra esta corrupção que sofre nos eventos mais importantes para a humanidade. A defesa da dignidade do homem, dos direitos humanos, tem de estar presente nestas manifestações, incluindo a escolha dos lugares onde elas acontecem. O Islão significa, a palavra Islão significa submissão, e que a humanidade não se submeta a essa gente de uma baixeza moral única no mundo. Daqui passamos para os temas seguintes, que são a Ucrânia e o Brasil. Primeiro o Brasil e depois a Ucrânia. Relativamente ao Brasil, nós vemos que os bolsonaristas não desarmam. Pelos vistos, o candidato a vice do Bolsonaro, Braga Neto, está a movimentar-se para conseguir um golpe de Estado a fim de impedir a posse de Lula. Já teve algumas adesões, mas esperamos que daí nada resulte, como nada resultou da caricata tentativa por parte do Partido Liberal e do seu presidente e de Bolsonaro, de alterarem os resultados eleitorais. pois é curioso que Bolsonaro quis que fossem anulados os resultados de algumas urnas que lhes foram desfavoráveis, mas só no que toca à presidência. No que toca à eleição dos senadores e dos deputados, pois não quis alterações nenhumas. É esta a forma como essa gente atua. Felizmente, Alexandre de Moraes, que está a revelar como o grande defensor da democracia no Brasil, condenou-os como litigantes de má fé. Felizmente que há alguém dentro da justiça brasileira capaz de agir e de contener essa gente absolutamente inominável. Esperamos que no futuro, Braga Neto, Bolsonaro, que estão a conspirar claramente contra o Estado Democrático, que não lhes seja perdoado nada, que eles sejam julgados e sejam condenados por crimes que estão a tentar. Finalmente, a Ucrânia. Persiste a guerra na Ucrânia, vai terminar, há negociações, parece que não há grande vontade de que ela termine. E, no entanto, era tudo tão fácil de terminar. Bastava uma coisa muito simples, que se fizessem referendos no Donbass e na Crimeia, supervisionados pelas Nações Unidas, a perguntar àquele povo se queria ficar na Rússia ou se queria ficar na Ucrânia. É tão simples. Porque, afinal de contas, a Europa aceitou perfeitamente que a Eslováquia, através de um referendo, se separasse da República Checa. A Europa aceitou perfeitamente, ou aceita perfeitamente, que a Escócia faça um referendo para se separar da Inglaterra. Porquê é que não aceita um referendo? Porquê é que Zelensky não aceitou um referendo? De modo a permitir que os cidadãos do Donbass se pronunciassem, e da Crimeia, se pronunciassem, sobre se queriam ou não fazer parte da Federação Russa, ou se queriam fazer parte da Ucrânia. Era uma forma de evitar este sofrimento horrível do povo ucraniano. Era uma forma de evitar a invasão. Mas Zelensky não o quis. A NATO não o quis. Os Estados Unidos não o quiseram, porque, derrotados de uma maneira ignominiosa no Afeganistão e na Síria, quiseram afirmar as suas posições para tentarem humilhar a Rússia na Ucrânia. Não o conseguiram, não o vão conseguir, e quem está a sofrer com isso tudo é o povo ucraniano. Aqui esperamos que as Nações Unidas façam algo no sentido de forçar um referendo no Donbass e na Crimeia, um referendo supervisionado pelas próprias Nações Unidas, em que votem todos aqueles que residiam no final de 2021 nessas regiões, votem livremente e digam se querem pertencer a um lado e ao outro. E assim ficará terminada a guerra. Esperamos que António Guterres e, de modo geral, as Nações Unidas façam alguma coisa no sentido da paz. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem este programa e que subscrevam o canal da Rádio Transforma, que é muito importante para este projeto de Cultura e Liberdade. E, além desta partilha, além de subscreverem o canal, peço-lhes comentários, peço-lhes o diálogo, para que, através do diálogo, nós nos aproximemos da verdade, da defesa deste projeto em que estamos empenhados. Legenda Adriana Zanotto